No dia 19 de dezembro, estivemos presentes no evento organizado pela Rio Indy, que fez um mix esportivo reunindo dois esportes, o windsurf e o stand-up paddle surf. O evento contou com a presença de vários participantes, em um local ainda pouco conhecido por muitos cariocas. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, as laguas do Marapendi são um local com uma natureza exuberante, águas limpas, com temperatura muito agradável, e isso proporciona condições ideais para a prática de alguns esportes aquáticos. O clima era de muita descontração e harmonia, e a galera estava doida para saber qual seria o trajeto e o circuito formado para cada modalidade. Os grupos foram separados por cores diferentes, onde uma faixa identificava cada participante. E aí, vamos começar agora a prova de stand-up. Depois vamos torcer para o vento aumentar um pouquinho para ver se a gente faz o wind. Depois vamos torcer para o vento não aumentar tanto para a gente poder fazer a regata que tem que ser os dois. Mas vai dar tudo certo. A Lagoa Marapendi, a gente já falava que ela era o berço do wind-surf. Porque ela é um lugar perfeito para aprender qualquer esporte aquático. Porque a condição está sempre lisinha, por mais que o vento esteja forte, mas não faz muita ondulação. Então isso ajuda muito a pessoa a aprender com mais facilidade. Tanto o wind-surf quanto agora o stand-up também. A bateria ia ser acirrada. Mesmo com todo o clima de confraternização, os atletas levaram bem a sério a disputa. Logo na primeira boia, o atleta da equipe verde se destacou, sendo seguido pelos outros participantes. Por ser uma bateria que não tinha critério de experiência, idade ou sexo, alguns participantes apresentaram dificuldades ao contornar as boias. Na reta final, a disputa ficou o mesmo entre a equipe verde e a equipe vermelha. E quem levou a melhor foi a equipe verde. Logo na sequência, começaram os preparativos para a prova de wind-surf. O vento estava relativamente fraco, o que foi até bom para esta prova, já que a bateria estava reunindo atletas experientes e iniciantes na mesma competição. E mais uma vez, os participantes tiveram que percorrer um circuito composto por três boias. Quando chegou a primeira boia, alguns participantes contornaram ela tranquilamente. Já outros não tiveram tanta sorte assim. Mais uma vez, a equipe verde se deu bem. E se destacou ainda mais na competição. E assim, todos começaram a se preparar para a grande prova do dia. A bateria que vai reunir na mesma prova, stand-up wind-surf. Atenção! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai, 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 vai! Deu ali o empate em pontos, mas o critério de desempate é o melhor resultado das regaças individuais, o somatário é o melhor resultado. E aí como o verde ganhou o primeiro lugar na primeira regaça, o primeiro lugar na segunda regaça, o verde ganhou a competição. Então, Cabelo, como é que foi o evento, o que você achou? Esse ano a gente teve um evento, mas eu acho que ele foi muito legal. Eu achei que foi perfeito. O stand-up e o indie, como eu tinha falado na premiação, eles se completam. E a gente deu sorte que deu uma condição que dava para as duas modalidades acontecerem. Um vento meio fraco, que não atrapalhava a remada, mas também não dava para a galera velejar tranquilo. E eu acho que isso foi o mais importante. A galera realmente se divertiu, todo mundo se envolveu na competição, ali na equipe. A galera se empenhou ali, interagiu bastante. Eu acho que o objetivo realmente foi cumprido, foi muito bom. Cabelo e a Cris fazem isso aqui com maestria, não deixa morrer o espírito e é isso. Vamos continuar dando força para esse esporte aí maneiro. É um lugar que é de paz, é de recarregar energia, de bater papo, de dar risada, fazer o esporte, que é uma delícia. E é isso. É sempre um dia especial, assim, no calendário. Vir aqui na Rio Indy, encontrar com os amigos e velejar. Muito bom. Eu queria agradecer ao ActionBrasil.tv pela cobertura do evento, galera. Valeu, até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri